Vamos começar esse programa, vamos! O importante é que não se prolifere a infecção do HIV, nem as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente com as mamães, para que os filhos nasçam saudáveis. Então nós, juntamente com o Ressoar, hoje aqui em Santa Isabel, estamos também divulgando o nosso trabalho e conscientizando as pessoas com o uso do preservativo. Me disseram que aqui em Santa Isabel tem muita gente que canta legal, é verdade ou não? O Ressoar nos bairros tem por princípio a valorização, porque todos nós temos algo de muito legal, só que muitas vezes nós não temos a chance e hoje aqui, e chegou com o famoso! Chegou com o famoso! Deus dá um dom pra gente, né, e a gente não é nosso, né, a gente tem que compartilhar com todo mundo e é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Fazer uma massagem, que eu estou com uma dor no pescoço e eu tenho problema de coluna também. Mais de 100 massagens, muitas pessoas aproveitaram para tirar aquele peso das costas. Tô achando ótimo, divino, maravilhoso!